A gente vai até o nosso site, o Portal R7, porque a informação que a gente, claro, aguardava e havia atenção no mundo inteiro sobre a possível retaliação do Irã contra os Estados Unidos e a informação que começa a circular nas principais agências de notícia e também na CNN, a principal rede de televisão americana, é que foguetes atingiram a base aérea dos Estados Unidos no Iraque. Essa aqui é a manchete do nosso Portal R7, reportagem assinada por Fábio Fleury. Uma base aérea que fica no Iraque dos Estados Unidos teria sido alvo na noite desta terça-feira por foguetes que teriam sido disparados pelo Irã em retaliação à morte do general Qasem Soleimani. A gente pode baixar um pouquinho aqui só para mostrar mais sobre essa reportagem. Os relatos publicados pela imprensa norte-americana é de que pelo menos seis foguetes teriam sido usados no ataque contra essa base que fica a cerca de 200 quilômetros a oeste da capital do Iraque, Bagdá. Há também informação de um possível ataque na cidade de Erbil, capital da província iraquiana do Kurdistão. Obrigado. Obrigado.